Salve, salve galera, Johnny Mises na área mais uma vez e hoje pra tirar uma dúvida que todo mundo me pergunta que é sobre controles, né? Se dá pra jogar, por exemplo, FIFA no xCloud com dois controles. Muitas pessoas fazem esse questionamento aí, né? Apesar de ser uma resposta rápida, né? Uma pergunta rápida pra ser respondida, a gente pode testar aqui e mostrar pra vocês. Então se você puder deixar o like, se inscrever no canal pra dar aquela fortalecida no canal. No GeForce Now, eu acredito até que funcione, a gente pode testar aqui no mesmo vídeo. Mas vamos fazer o teste que o pessoal mais pergunta aqui no xCloud, né? Que, por exemplo, FIFA 23 a gente consegue utilizar aí dois controles. Então eu tô com os dois controles aqui, né? Um é o azul e o outro é o preto aqui, dois controles oficiais do Xbox. E eu vou aproveitar aqui pra conectar eles na TV porque os dois não estão conectados. Então eu vim aqui em acessórios e já tá aparecendo os dois, né? Tá aparecendo que tá conectado, porém não tava funcionando. Vamos tentar conectar aqui, desconectar então. Eu tô deixando, eu já apertei esse botãozinho aqui em cima, né? Que é pra pareamento do controle, então eu já apertei nele. Os dois controles, eles se conectaram, tá? Então se eu conectar automaticamente, mesmo eu apertando em desconectar ali, eles se conectaram. E esse aqui também, ó, também tá controlando. Então funcionou aqui a conexão dos dois controles, tá? Então no Gaming Hub da Samsung, ele permite você parear dois controles sem problema algum. Você pode fazer isso. Agora vamos fazer o teste no xCloud. Então estamos aqui no aplicativo do Xbox, vamos abrir aqui. Tô testando pelo modelo Q60B, tá? Vou deixar o link aí na descrição, nos comentários. De um modelo parecido, né? Do modelo 2023, que é o Q60C, se eu não me engano. Que seria o mesmo modelo desse aqui, só que atualizado pra 2023, né? Aí apareceu uma mensagem que os jogos em nuvem dão suporte a apenas uma conta por vez. Como você conectou vários controles, ó, interessante, né? Ele já avisa sobre esse problema. Então o próprio Xbox, né? O próprio aplicativo do xCloud na TV Samsung, ele já avisa, né? Como você conectou vários controles, esse é apenas um aviso. Quer dizer que o multijogador local não está disponível no momento. Então não funciona. No momento, tá? Isso é interessante, porque eles sabem disso e devem estar trabalhando pra resolver, né? Se tá escrito no momento, significa que eles podem estar resolvendo esse problema aí pra em algum momento permitir você jogar com dois controles localmente nos jogos que são possíveis. Como FIFA 23, né? Tem outros jogos aí. Então realmente não é possível, mas mesmo assim vamos em frente, né, cara? Entendi. E vamos abrir o FIFA rapidamente aqui. Vamos ver se a gente vai pegar a fila. Vamos abrir só pra ver como que funciona, então, com dois controles conectados. E a fila tá sete minutos. Sete minutos a fila do xCloud, tá? Vamos testar também no GeForce Now algum jogo. Tô pensando aqui qual jogo que seria possível fazer isso. É importante frisar, né, que caso você compre pelos links do canal, né? Sempre tem links aí. Você vai estar apoiando o canal da melhor forma possível, né? E acabou a fila, né? Finalmente demorou, hein? Domingão. Muitas pessoas jogando. Demorou. Mas abriu. E já estamos aqui com um controle conectado aqui. E com o segundo controle conectado aqui também. Os dois controlando o jogo, né? Mas o problema é o seguinte. Vamos até abrir aqui um jogo rápido. O problema é o seguinte. Os dois controles, eles funcionam como o mesmo controle. Então, esse controle aqui, ó. Que é o controle azul. Deixa eu aproximar aqui. Não vai mostrar porque eu desliguei a luz. Mas é o controle azul. Então, esse controle aqui, ele tá controlando aqui, né? Tá controlando o Dionymize STTV, né? Que é o meu perfil. E esse controle aqui tá controlando o mesmo perfil, entendeu? Então, realmente, né? É uma funcionalidade aí que não está disponível. Se você conectar dois controles na TV, ela vai aceitar, né? Samsung aceita. Mas no xCloud não é possível jogar com dois controles em nenhum jogo, tá? E como a própria Microsoft falou na notificação. Então, eles devem estar trabalhando nisso. E possivelmente, em algum momento, seja liberada a função pra jogar com um multiplayer local, né? Com dois controles dentro do xCloud. Tanto na TV ou até no celular, em outros dispositivos aí que tem o xCloud disponível. Caso você queira assinar o xCloud, né? O link também tá aí na descrição, nos comentários. Você precisa assinar o Game Pass Ultimate pra poder jogar na nuvem, tá? Pra jogar na TV sem precisar ter um console, um PC. Bom, então vamos voltar pro menu aqui da TV pra fazer um teste rapidamente aqui no GeForce Now. Vamos ver se já tá logado aqui na minha conta. Ok, estamos aqui no aplicativo do GeForce Now. E não tá feito o login, né? Faz tempo que eu não jogo aqui na TV Samsung. Vamos fazer o login aqui rapidamente. Bom, e dentro do aplicativo do GeForce Now, né? Então, ele também tá reconhecendo aqui dentro os controles, né? Os dois controles estão comandando normalmente, tá? Vamos abrir aqui o Rocket League, né? Que eu sei que eu acho que é mais fácil de colocar em dois aí dentro desse jogo, né? Acredito que, pelo que eu sei, o GeForce Now, ele permite você controlar, né? Utilizar dois controles pra jogar, né? Então, vamos fazer esse teste e vamos tirar essa dúvida definitivamente. E abriu rápido aqui, né? Estamos com o plano Priority fornecido pela Abia, né? Um agradecimento aí pelo fornecimento do plano. Que já tá vencendo, inclusive, né? Já metade desse mês deve vencer. Bom, eu tive que cortar aqui, eu demorei um pouco pra fazer login e tal. Aqueles processos de login lá, mas consegui. Ainda estamos aqui com os dois controles conectados aqui, né? Comandando aqui o jogo, né? Acabei apertando sem querer, já abriu. Vamos esperar abrir. E ele já começa com uma partida. Eu acho que talvez eu nunca tinha jogado no PC nessa conta. Ou ele tá começando com um trailer. Vamos ver se a gente consegue pular. Bom, conseguimos chegar ao menu. E vamos ver como é que funciona aqui pra adicionar o outro controle. Então, tem que pressionar Start pra jogar, tá? Eu tô controlando com esse controle aqui, que é o azul, né? Tô controlando aqui o menu, você pode ver. O outro controle, por mais que eu mexa aqui, não está controlando nada. Então, eu vou apertar Start aqui, né? E pronto, entrou. O outro, ele não vai controlar agora. Mas o outro carro já entrou na partida. E aí, se a gente começar a partida, vai dar pra jogar, né? Pode ver que ele reconheceu mesmo o outro controle, né? Adicionou um outro carro ao jogo. E pra demonstrar um pouquinho mais isso, né? Só pra ficar bem claro. Estamos aqui com os dois controles, né? Vamos esperar começar? Vai. Ó, com esse controle aqui, eu tô controlando a tela de cima. E com esse controle aqui, eu tô controlando a tela de baixo, tá? E aí, com os dois controles juntos, tá controlando os dois. Então, no GeForce Now, essa funcionalidade está disponível, né? Você consegue utilizar mais de um controle na sua televisão Samsung, direto pelo aplicativo. E no xCloud, não. Espero que vocês tenham gostado desse teste. Demorou pra fazer, então deixa o like, vai fortalecer muito. Tamo junto, valeu e até a próxima.